Na manhã desta terça-feira, agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas a Defrec de Erechim prenderam Renato Marques da Rosa, de 30 anos. Ele é suspeito de assassinar o ex-vereador de Entre Rios do Sul, Adriano Ribeiro dos Santos. O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de março, na frente de uma casa noturna, no bairro São Cristóvão, em Erechim. Renato teria tido a ajuda de Patrick da Rosa Grande de Quadros para praticar o homicídio. Patrick está foragido da justiça. Segundo os policiais, Adriano foi assassinado brutalmente e, antes de ser morto, foi agredido. O delegado responsável pela investigação explicou que a polícia chegou até os autores através de vestígios na cena do crime, entre peças de um automóvel que colidiu nas proximidades de onde aconteceu o crime. Os motivos para o assassinato seguem sendo investigados. No entanto, a polícia civil tem conhecimento que os autores e vítima se desentenderam momentos antes do crime em um bar. Após os trâmites legais na Defrec, o preso foi encaminhado ao sistema prisional de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Se você viu o Patrick da Rosa Grande de Quadros, ligue agora mesmo para o número 190 da Brigada Militar, ou 197 da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.